A minha função aqui na universidade é adquirir o maior conhecimento possível, de modo que esse conhecimento possa ser devolvido para a sociedade. Porque acredito que quando estudamos na instituição pública, nós devemos um retorno para com a sociedade. É muito importante a inserção da universidade nesses municípios, aqui em Laranjeiras, eu acho principalmente, porque a gente tem cursos que são totalmente coerentes com o espaço, o território que a gente está, um território tombado pelo Monumenta. Então, os cursos que estão aqui, arquitetura, arqueologia e museologia, podem realmente contribuir com o município. Na minha opinião, ele foi escolhido sabiamente, principalmente porque ele é conhecido como Campo das Artes. E Laranjeiras, como nós sabemos, é uma cidade histórica, reconhecida, tanto nacional como internacionalmente. E essa cidade, ela tem um potencial cultural muito grande. Uma cidade que, assim, não tem como você olhar para ela e você não tem um mínimo senso, assim, de não enxergar arquitetura, de não enxergar museologia, de não enxergar arqueologia e de não enxergar a dança e o teatro. Porque a cultura daqui é tão forte que acaba atralando tudo, sabe? Não tem como você olhar para Laranjeiras e não enxergar esses cinco cursos que foram implantados aqui. Eu não consigo, particularmente. Porque a proposta inicial foi do Campo ser o Campo das Artes, né? Então, com curso de arqueologia, de arquitetura, de teatro, de dança e de museologia. Atualmente, só tem os cursos de arquitetura, arqueologia e museologia. Então, eu acredito que tem uma relevância muito importante, considerando o patrimônio histórico da cidade. Na SEMAC, a gente teve um seminário sobre o rio Cutingiba, que foi um seminário que a gente procurou, na verdade, atrair, assim, a comunidade dos pescadores, a prefeitura, né? Vários e outros professores de outros departamentos da UFIS. E foi super bonito porque terminou aqui, assim, tipo, umas seis horas da tarde, com a orquestra da UFIS vindo aqui. Esse foi um momento bem bonito, assim, que eu me lembro. Foi o que, na verdade, me marcou nesses anos, né? Assim, que a gente nunca tinha vivenciado isso. E, assim, você juntar a música com esse ambiente, um entardecer, foi uma imagem super bonita. Mas uma coisa que me chama muito a atenção são os projetos de extensão. Eu acho que é uma coisa que é de suma importância. Sempre converso com os meus colegas que, se eles puderem participar, eles participem, porque é uma troca de experiência. Às vezes a gente pensa, ah, porque a gente está na universidade, eu tenho conhecimento, mas quem está lá fora não tem o conhecimento. Sempre, querendo ou não, tem essa troca de experiências. E é muito interessante, até porque as pessoas que estão lá fora, elas podem sentir-se convidadas, a partir desse contato conosco, adentrar aqui na universidade e quebrar um pouquinho esse tabu. Então, eu sou do interior do estado de São Paulo. Sendo do interior, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente da capital. Participei esse ano, por exemplo, do festival que tem em janeiro, em que você vê as manifestações culturais. Eu estou aqui já há quase cinco anos e, muitas vezes, por conta de correria disso ou daquilo, essas questões de greve que atrapalham um pouco o calendário, eu nunca tive a oportunidade de participar. E aí, esse ano, eu participei. Eu falei assim, nossa, é muito rico, é muito legal. Uma coisa que, lá no interior de onde eu venho, muitas vezes vai se perdendo. Quando você mora na capital, aquela correria, você não dá muito valor a isso. A fundação da UFES, há quase 50 anos, marca uma espécie de emancipação cultural de Sergipe, ou então, consolida a emancipação cultural de Sergipe. E a consolidação desse processo de emancipação cultural se dá exatamente com a criação da UFES, com a instalação da UFES, inclusive lá no próprio Instituto Histórico. Oficialmente, a universidade foi instalada no Instituto Histórico no final da década de 60. Então, eu diria que esses dois eventos, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e a instalação da Universidade Federal de Sergipe, consolidam esse processo de emancipação cultural do nosso estado. A UFES, ela forma cidadãos, pessoas comprometidas com a educação e a UFES é isso, ela traz o progresso e a educação é tudo na vida do ser humano. Legenda Adriana Zanotto